Fala galera, beleza? Nervos aqui, gente. Tô vendo pra vocês mais um vídeozinho de COD Mobile. Hoje eu vim fazer um vídeo de dicas pra você que tá sabendo desse evento Corrida do Ouro. Pra você que não tá sabendo, fica no vídeo também que eu vou ensinar qual que é a média de farm, onde você pode farmar, como farmar melhor, equipamentos que você pode utilizar pra cada método de farm. Vem comigo que eu vou explicar tudo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que só dá pra farmar ouro em dois modos de jogo, que é o Battle Royale e Baixa Confirmada. Antes de explicar os métodos de farm, vamos aqui em eventos aqui, destaque, e vocês conseguem ver quais são as recompensas que vocês podem resgatar. A arma épica é essa M4 LMG. Pra você que não é level 150, ela tem uma passiva muito boa, que é de ganhar 10% a mais de XP. É interessante. Eu queria ter tido uma arma dessa quando eu tava no pano, e eu não tinha. E além disso, ela tem esse bônus de Baixa Zão Revela o local da vítima. Se essa arma entrar no meta, vai ser muito forte você ter essa em específico, essa épica guardada. Além disso, você pode pegar outras armas, itens de Battle Royale e 40 de Gold durante 40 vezes. Você pode farmar 1.600 de crédito, na verdade, não Gold. Crédito. Eu fiz os cálculos. Você vai precisar de 1.900 barras de ouro pra você farmar todos os itens aqui do evento, ok? E agora eu vou explicar os métodos. Vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pelo mais simples. Pra você que gosta de Battle Royale, ou não gosta do modo multijogador, você pode farmar muito bem aqui. Como que vai funcionar esse farm? Durante a partida, você vai encontrar alguns barris. Que são esses aqui, ó. Iguais esses aqui. Você destruindo eles, você pode ter uma chance de dropar um mapa do tesouro. Quando você pega o mapa do tesouro, ele marca um X no seu mapa. Você vai até o local, cava. E além de conseguir itens na partida, por exemplo, um colete 3, você ainda consegue 20 barras de ouro. Eu tava farmando, em média, 2 tesouros por partida. Então a minha média era de 40 ouros por partida. Que eu tava ganhando. Uma partida dura ali 15, 20 minutos. Bota aí, em média, 20 minutos. Eu tava farmando 120 ouros por hora. Mas se você focar em não ganhar e focar apenas em baús do tesouro, você consegue farmar mais do que isso. Vamos agora pro segundo método de farm, que é no modo baixa confirmar. Esse é o modo de jogo que eu tô utilizando pra farmar. Aqui você ganha gold de duas maneiras. É um gold pra qualquer kill e um gold pra qualquer dog tag que você pegar. Então, sabendo disso, você tem duas formas de você farmar. Que é, primeira, que é polêmica. Que é ignorar dog tags. Foca em matar, como se fosse um TDM. Aí vem gente que fala, ah, mas aí você vai perder a partida. Não tá jogando direito, não sei o que lá. Olha, é normal o game. Você tá querendo só grindar. Pegar as recompensas o mais rápido possível. E dependendo da arma que você utilizar. Por exemplo, snipers. Não compensa, não é worth você matar o cara e pegar a dog tag. Desde que um aliado seu pegue. Porque você mata. O fato de você matar não quer dizer que você tá prejudicando o time. Você tem uma dog tag no chão. Então, se alguém passar e pegar, é um ponto pro seu time. Então, esse método eu uso quando eu quero jogar de sniper. Eu não quero treinar. Então, foco mais em matar mesmo. Pegar ali o vetol e sentar o dedo no vetol. Porque o vetol também tá dando gold quando mata. A segunda maneira é quando eu quero jogar padrão. Quero pegar as dog tags. Então, seu foco vai ser pegar a dog tag. Matou, pegou. Matou, pegou. Matou, pegou. E coisas do tipo, né? Esse segundo método aqui. Eu recomendo pra vocês utilizarem sub-machines. E se você saber jogar de 12. Joga de 12. Eu tô usando esse layout aqui pra farmar. Eu uso a RAM 79. Eu uso com carregador estendido. Empunhadora se você quiser pegar na média distância. Você mira a laser só. Encontrar com a pessoa perto. E quais são ali os perks que eu tô usando aqui? Eu tô usando equipamento pesado. Pra não ativar minas. E peso leve. Porque aumenta a velocidade de corrida. Você corre muito mais rápido. Então, assim. O rusho rotaciona mais rápido. Então, matei e peguei. Na hora que o cara nasce. Eu já tô lá do outro lado. Pra pegar ali no spawn novo dele. E assim eu consigo farmar. De uma maneira legal também. Tá joia? Então, os dois vão ser farmado de uma maneira legal. Eu recomendo primeiro. Quando você joga com armas. Que você vai meio que rodar. Se você for pegar a dog tag. Por exemplo, sniper. Tá joia? Sabendo disso. Vamos fazer alguns cálculos. Tô com a calculadora aberta. Pra vocês saberem. Ah, como? Quanto tempo que eu vou ter que gastar? Vamos colocar uma média de 10 minutos por partida. Eu sei que não é isso. É um pouco menos. Mas vamos jogar pra cima. Pra você ter uma visão pessimista, né? No pior dos casos. Você vai gastar isso. Se em uma partida de 10 minutos. Eu ganho 30 gold. Que é bem viável. Bem viável mesmo. Eu jogo 6 partidas por hora. 60 minutos é uma hora. 10 minutos por partida. Jogo 6 partidas. Então, 30 vezes 6. Eu ganho 180 de ouro por hora. Eu preciso de 1.900 pra farmar tudo. Se eu pegar 1.900 e dividir por 180. Eu tenho um total de 10 horas e meia de farm. Você tem que dedicar 10 horas e meia. E um dia dá pra você grindar tudo. Se você aprimorar e ficar muito bom e aumentar essa média de ouro pra 40. Então, em 40 de gold por partida. Jogando 6 partidas por hora. Você vai formar 240 ouros por hora. Pegando esses 1.900 total e dividindo por 240. Dá quase 8 horas. Então, você meio que abaixa 2 horas e meia nesse tempo de farm. Quanto mais você farma, menos tempo você vai ter que se dedicar. Tá, jóia? Então, esse é um evento que você consegue em 10 horinhas ali, no pior dos casos, farmar facilmente. Lembrando que eu joguei uma média de partida de 10 minutos. Mas uma partida é mais ou menos 6, 7 minutos por partida. Que eu tô falando de partidas. Então, você consegue farmar se pá até mais rápido. Bom, esse foi o vídeo. Eu queria só dar uma geral pra você. Onde você farmar. Como você farmar. Quanto de ouro você precisa. Quais são os dois métodos que eu tô utilizando. Qual o loadout que eu tô utilizando pra farmar em cada um também. Então, o loadout de kill sniper. O loadout de rush. É, submachine com peso leve e equipamento pesado. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Acho que foi um vídeo mais teórico. Mas, eu quero ver vocês farmar todos esses itens. Se você já farmou quase tudo. Ou você vai assistir vídeo. Vai lá farmar. Quando você farmar tudo. Volta nesse vídeo e fala. Eu farmei tudo. E eu vou falar. Caralho, você é foda. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de deixar a avaliação. Gostei. Se inscreve no canal pra mais conteúdo de Code Mobile. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.